A CIDADE NO BRASIL Nosso carisma é forte, como é forte o nosso coração Acreditamos no novo, que virá por nossas mãos Somos apaixonados, paixão, loucura e contida Da cruz explode esta chama, a nossa paixão pela vida Somos apaixonados, paixão, loucura e contida Da cruz explode esta chama, a nossa paixão pela vida Vida é o nosso grito, que convoca a união Homens, mulheres sem medo, esperanças em construção Com alegria e ar, lutamos sem esmorecer Tirando a dor que mata, para o reino acontecer Somos apaixonados, paixão, loucura e contida Da cruz explode esta chama, a nossa paixão pela vida Somos apaixonados, paixão, loucura e contida Da cruz explode esta chama, a nossa paixão pela vida A nossa paixão pela vida